Pois é, coisa boa! Estou aqui com o meu amigo prefeito Canari. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom dia. Aqui tem o café no bolho. Bom dia, bom dia. Manda um abraço aí para todo mundo, prefeito. Um abraço. Eric TV para você. Obrigado. Tudo bem? O senhor está bem? Tudo bem, meu amigo Eric. Pois é. Pastor Ronaldo, tudo bem, pastor? Te amo. Que legal, né? Pois é. Que legal, né? Amém. Pois é, que tem um rapaz aqui também falando no celular. Que o pessoal ficaram... Tudo bem, doutor Richardson? Bom dia, meu amigo Eric. Manda um abraço, um beijo aí para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Amém. Eric TV para você. É maravilhoso. Amém. Pô, que legal, né? Prefeito Canarim aqui. Eu vou tomar até o meu cafezinho aqui. Pode vir, pode chegar aqui na casa do prefeito. Não tem isso não. Aqui é democracia. Aqui o portão está aberto. Aqui pode vir, pode chegar e tomar um café aqui com o prefeito. Eric TV é para você. Um beijão a todos vocês. É.